E Mato Grosso do Sul ocupa lugar estratégico do agronegócio nacional e o aperfeiçoamento de técnicas é essencial para manter a qualidade das produções. Com conhecimento prático sobre o cenário local, o Instituto Biomassa de Inovação aqui de Três Lagoas, gente, é um dos participantes de pesquisa para o desenvolvimento de uma plataforma para identificar novos ingredientes para a criação de biodefensíveis sustentáveis. A pesquisa é liderada pelo Instituto Senai de Inovação Biosintéticos e Fibras, localizado no Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Senai de Inovação de Biomassa de Três Lagoas. Jailson Vieira Aguilar é pesquisador bolsista do Instituto de Três Lagoas e explicou que a pesquisa foi iniciada em outubro do ano passado e tem duração de três anos. Um dos objetivos da pesquisa é encontrar tecnologias que possam servir para a produção de defensivos agrícolas que não causem tantos danos ao meio ambiente. O principal objetivo dele é trazer novas moléculas, novas estruturas para controle de pragas agrícolas e isso é uma coisa que está em evidência no país hoje. A gente tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas em vários institutos de pesquisa e nós temos aí a nossa contribuição com esse projeto que é o desbio. O pesquisador explica que o desbio é o primeiro projeto aprovado na modalidade da Embrapa. Ele é um projeto grande, é um projeto exploratório, é um projeto, posso dizer que é um embaixador aqui dentro do Instituto, é um projeto BFA da Embrapi, é um Basic Founding Allense. Então é um projeto exploratório que não traz só aquela relação entre empresa e o nosso Instituto, ou seja, o nosso Instituto e um cliente. Ela envolve outros institutos de pesquisa e também outras empresas que aportam recursos e compartilham conhecimentos também. O projeto orçado em 15 milhões de reais é um dos maiores de biotecnologia já aprovado pela empresa. O investimento em pesquisa e inovação agrícola é fundamental para proporcionar soluções e insumos cada vez mais avançadas para o produtor rural e fortalecer ainda mais o agronegócio brasileiro. A ideia é essa, a ideia é que o recurso seja bem direcionado e que isso possa ter um retorno para a sociedade. E por isso que é um projeto que vem desde a base para que a gente possa fornecer o máximo de arcabouço teórico para que as pesquisas possam avançar e os produtos possam finalmente chegar nas prateleiras para ser comercializados. De acordo com os pesquisadores, espera-se no fim desse projeto prospectar mais de 96 micro-organismos marinhos para gerar provas de conceitos à base de extratos de algas, óleos essenciais ou em consórcio com o extrato de micro-organismos biosintéticos para o controle de pragas e doenças. O projeto envolve vários pesquisadores e empresas, sendo que somente no Instituto de Biomassa de Três Lagoas tem a participação de 15 profissionais. As pesquisas científicas em busca de inovações, conforme Jailson, são fundamentais. É basicamente por esse caminho que a gente consegue fazer com que novidades possam resolver problemas que afetam a sociedade, em diversos cenários. No nosso caso, nós estamos falando do setor agrícola, mas aqui no ISN nós temos pesquisa que atende em diversos setores da indústria, não só o setor agrícola. Em Três Lagoas, no Instituto de Biomassa, estão em andamento vários projetos, como destaca a pesquisadora industrial Rafaela de Oliveira Penha. Aqui no Instituto Senai de Inovação em Biomassa, atualmente nós temos em torno de 20 projetos, que vão desde o setor agrícola, até o setor químico, de químicos produtos naturais, até áreas de biotecnologia, de bioprocessos e aí por diante, sempre envolvendo a transformação de biomassa. Essa biomassa pode ser tanto biomassa vegetal, biomassa animal e biomassa de micro-organismos, que é da área de bioprocessos.